1, 2, 3, 4 Fala que eu não sou mais nada No meio da folia vou sem alegria Verso sem poesia, carnaval sem bloco Máscara sem rosto, alma sem ter corpo Rei da ilusão Foi você que causou tudo isso no meu coração Bagunçou minha vida, deixou o vazio que virou solidão Não tem graça mais nada Estou sozinho em plena multidão Fala que eu não sou mais nada No meio da folia vou sem alegria Verso sem poesia, carnaval sem bloco Máscara sem rosto, alma sem ter corpo Rei da ilusão Foi você que causou tudo isso no meu coração Bagunçou minha vida, deixou o vazio que virou solidão Não tem graça mais nada Estou sozinho em plena multidão Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo, todo mundo Fala que eu não sou mais nada No meio da folia vou sem alegria Verso sem poesia, carnaval sem bloco Máscara sem rosto, alma sem ter corpo Rei da ilusão Foi você que causou tudo isso no meu coração Bagunçou minha vida, deixou o vazio que virou solidão Não tem graça mais nada Estou sozinho em plena multidão Estou sozinho em plena multidão Estou sozinho em plena multidão 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 De desamor Na verdade é um sonho que a pessoa tem Que ela volte E a pessoa se sente tão só em plena multidão Isso é muito ruim MULTIDÃO